A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, harmonia perfeita. Bistec supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. A cara da Pitty, a cara do humano, a sua cara. E Ávila Cia da Saúde. Arraste os típoros tão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio. Sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano da Ponte, praticamente um santo e ela uma pecadora. Ela uma pecadora de primeira. Eu sou pecadora, mas hoje eu vou ser perdoada, vou ganhar a bênção. Eu estou muito longe de ser canonizado? Muito longe, né? O programa de hoje é bom. O programa do Avesso hoje é bom para dar uma purificada. A purificada, entendeu? A tua mente poluída, teu palavreado meio chulo, assim. Tá onde? Entendeu? Daí hoje a gente recebe o bispo no programa do Avesso. É? Olha a responsa, mano, de entrevistar o bispo. É, mesmo. Olha essa música, olha essa trilha. Cuidado muito, cuidado que você vai perguntar para ele, tá? Tá bom. Você fica... Já perguntei, né, bispo? Dom? Dom Jacinto Flaque, bem-vindo ao Avesso. Muito bem, para mim é a mesma alegria estar aqui com vocês e com todos os rádio ouvintes. Minha pergunta, primeira pergunta para o Dom Jacinto. Eu quero saber o seguinte, Dom Jacinto, por que que todo padre fala assim? Tem alguma orientação da igreja? Todo padre italiano tem que falar assim? Mas porque puxa um pouco o italiano. É, ele tem que dar essa puxadinha. É, é um pouco o costume, porque muitas vezes os padres estudam uma outra língua a mais, e daí fica com sotaque. Sotaquezinho, meio italiano, assim. É. Ô, Dom, mas o senhor é gaúcho? Sou, sou perto de Caxias, uns 20 quilômetros e 70 de Porto Alegre. E tá em Criciúma desde quando? É, desde 2009, vim para cá. 13 de novembro de 2009, eu era o bispo auxiliar de Porto Alegre, né? E morava em Coaíba, e depois então me chamaram para cá, o Papa me mandou para cá. O Papa mandou? É, eu como bom bispo sou obediente ao Papa, né? É, esse negócio vem, né? O Dom Jacinto estava falando para a gente que na Igreja Católica não tem muita democracia, né? Manda, manda, né? O Papa mandou, o bispo mandou e deu. Mas como que funciona a hierarquia ali? É o padre? Não, é o bispo, o padre e o diácono. São os que são ordenados, que tem uma, na Igreja se chama ordenação. Então essa é a, primeiro sempre é o bispo, depois é o padre. E daí, claro que a gente faz tudo com diálogo, mas no fundo, né? A gente, eles fazem, quando são ordenados padres, eles fazem, eles prometem, fazem juramento de ser obedientes. Onde a Igreja, onde há necessidade de exigir, lá eles vão servir, né? Ô Dom, e todo bispo já foi padre? Foi padre. Isso é obrigatório? Sim, ninguém pode ser bispo se não tivesse sido já em uma experiência de padre. Eu já tinha 15 anos de padre quando fui chamado para ser bispo, né? Então, eles olham muito a experiência, eles olham muito a vida. Para ser bispo, eles fazem uma pesquisa de, é, longa, não é, eu posso indicar um padre para ser, para ser bispo. O senhor pode indicar? Eu posso indicar. Só quem faz toda a pesquisa não é a gente. É a própria Anunciatura Apostólica, que é a Embaixada do Papa no Brasil. E eles que fazem, então, são relatórios grandes, pesquisam sobre a vida do sujeito, tudo. E são pessoas que conhecem o tal padre, tem que conhecer, como é que vai responder, né? Então, eles vão fazer umas 30 pesquisas sobre a vida dele. Depois disso, é tudo isso, se não tem maior problema na vida dele, é mandado para Roma. Roma, Roma, de novo, olha todo o tempo. Dá mais um geral. Mais uma geral. E aí faz, é, para um bispo precisa de três candidatos. Aí faz um resumo dos três que se passou, se não teve um problema maior na vida. Aí vai apresentar para o Papa. O Papa tem uns 15 dias, três semanas, para escolher um dos três, né? Ele reza, pede a ajuda de Deus. Olha, precisa de um bispo para, vamos dizer, para Porto Alegre. A realidade lá é mais ou menos assim, assim. Então, ele reza, desses três, qual o perfil que seria o melhor? Então, em cima disso, então, ele reza e pede, olha, Deus, qual desses vai ser melhor? Vou escolher esse aqui. O senhor é um santo, então. É. Praticamente, porque o senhor foi aprovadíssimo. Para ser, bom, santo, eu acho que deu uma vocação para a santidade agora. Agora, para seguir esse caminho, eles, é, quando tu escolhe um governo, né? O governo, ele fica um tempo, depois sai, eleito pelo povo, etc. Quando é eleito pelo povo. Mas como tu tem, a tua vida está ligada a uma missão, nesse sentido, tu, é, tu não tem como, é, ser uma pessoa aqui e ser uma na função depois. Tu tem que ter coerência da tua vida com aquilo que tu vai fazer. Uma retidão, né? Tem que ter retidão. Retidão. Senão, não fecha. Ô, doutor José, mas na ponta do lápis, na ponta do lápis, se colocar, todo mundo é pecador, né? Todos. Não tem jeito. Eu também sou, né? Todos somos, não tem jeito. Todos. Não escapa ninguém. Isso não é o que é o pecado de um bispo. Eu tenho curiosidade. Ah, o pecado de um bispo também pode, às vezes, ficar um pouco triste, chateado, colocar uma coisa, ou até pensamento. Isso não pode, Dom? Pode, sim, porque faz parte da condição humana. De vez em quando manda um para o inferno, Dom? Não, isso não chega. Não, isso não chega, né? Não chega assim? Eu gostaria de mandar todos para o céu. Eu gostaria de mandar todos para o céu. Eu gostaria de mandar todos para o céu, que fofinho. Mas tem uns que incomodam o senhor. Eu duvido se não incomoda o senhor. Tem uns que incomodam. Claro, a gente é humano e também passa por momentos, às vezes, um pouco de tristeza, até de, diria assim, um pouco de raiva, às vezes. Alguém vem agredir a gente. A gente é humano, tem sentimentos, etc. Mas a gente também sabe trabalhar isso aí. Mas aí, como é que funciona? Logo em seguida, pede perdão, ora? Eu dificilmente, quando eu me incomodo com alguém que vem agredir a gente, eu dificilmente vou dormir com esse sentimento ruim. Esse é um dever de casa. Eu me concentro, exato. Eu me concentro e peço a Deus e rezo para aquela pessoa, que ela seja feliz. Porque naquele momento, eu também não sei por que ela foi tão agressiva. Ela pode ter sido um momento, motivos para isso, né? E a pessoa que caiu na frente dela fui eu. Então, ela me agrediu, né? Mas, no fundo, fica com pena. Porque se alguém agride alguém, no fundo, sai pior do que aquele que foi agredido. Então, ele está colocando para fora algo de sofrimento que ele tem dentro dele. Ô, doutor Jacinto, por estudar tanto, né? Por se preparar tanto, principalmente psicologicamente, para entender o ser humano, muitas vezes, na verdade, acho que uma grande missão de vocês é ajudar as pessoas em momentos ruins. Principalmente na morte. Vocês sempre confortam, né? Sempre ajudam. Mas como vocês aceitam a morte, né? O senhor fala que nós somos seres humanos também, quer dizer, o senhor também vai doer. Mas como é que o senhor vê a morte? Bom, eu vejo a morte assim como uma passagem, como nós cremos na nossa fé. Cristo ressuscitou e, como diz São Paulo lá na Bíblia, nós também vamos ressuscitar. A vida aqui é uma passagem. Tanto que o ser humano nunca se realiza plenamente aqui na Terra. Diferente dos outros animais e outros seres que existem no planeta, eles conseguem se realizar totalmente aqui. O ser humano único que, mesmo que eu dei para ele, todas as coisas que ele gostaria de ter, ele, no fundo, sempre está com sede internamente de algo que ele, nem ele sabe explicar, mas é uma saudade, no fundo, do próprio Deus, daquela realidade última que nós cremos. Naquela hora da morte, nós dizemos assim, é uma verdadeira Páscoa, é uma passagem de um Estado, como a gente faz a passagem do ventre materno para este mundo, que é um mundo que vai crescendo e a gente vai se comunicando. Assim, teremos mais uma outra passagem na hora da morte, que o corpo deixa de funcionar, mas a alma, o espírito, a vida vai fazer a passagem, senão nós seríamos os mais infelizes nesse planeta Terra. Eternamente infelizes. É, eternamente infelizes. Pois agora, essa é a última passagem para o nascimento, para a vida eterna. Por isso a gente consola as pessoas. Sem fé, eu vou, quando eu vou, por exemplo, no enterro, coisa assim, fazer a combinação de um corpo, quando as pessoas têm pouca fé ou não têm, se apegaram muito ao material, sem ter o lado espiritual, a gente nota que essas pessoas sofrem mais. É mais doído. É, eles sofrem, eles se desesperam, né? E não conseguem digerir aquilo que está acontecendo na frente deles, que é aquela pessoa que viveu e amada por eles, né? E agora vai ter que ser enterrada, né? Iremos nos reencontrar? Com certeza. Eu vou encontrar Pitty de novo? É, vamos nos encontrar. Não, Dom. Para que? Já está bom. Não tem divisão no céu, não? Não precisa encontrar nada. Assim, eu posso botar o mano, deixar o mano lá num lado e abraçar minha mãe, tipo, cada um no seu canto? Sabe o que nos une na vida e na eternidade? O amor. Amor, a única coisa, o resto tudo vai morrendo. Mas o amor é algo tão fantástico, tão grande, que mesmo nos Estados Unidos e eu aqui podemos nos comunicar pelo sentimento maravilhoso que é o amor. Por isso São João fala, Deus é amor. Essa é a dimensão verdadeira de Deus que a gente poderia dizer. E quem ama se une a Deus. Mas muitas vezes essa palavra amor também a gente tem que purificar, ela hoje tem mil e uns sentidos, né? Amor pra nós é algo maravilhoso. Que vem de dentro mesmo, né? Vem de dentro. Não adianta falar da boca pra fora, né, Dom? Exatamente. As pessoas não transformaram o amor em algo descartável, não é assim? Banalizou? Banalizaram. Banalizaram. O amor virou. Onde que fala a linguagem? Virou produto. Virou produto. Virou produto. É uma pena que aí nós não temos... Estamos tirando um valor, algo que nós todas precisamos. A criança, mesmo nós adultos, precisamos sentir que alguém nos ama, gosta de nós. Nos vê com olhos de acolhida, né? E quando o ser humano, sobretudo jovem, sente que ele não é amado, ele pra ele é um desespero. Ele não fala, mas ele sente que a vida está se esvaziando. Eu encontro jovens, encontrei semana passada um rapaz que procurou suicídio e eu perguntando pra ele, mas por que tu quis tirar a vida? A vida não é bonita? Tu tem 18 anos. Ele respondeu assim, mas as pessoas não me amam. Mas teu pai e tua mãe? Não, mas eles não me amam. E eu disse, mas deve ter alguém que te ama, né? Então ele foi bem triste pra mim. Ele disse, pois é, minha vida não tem sentido porque eu sei que as pessoas não me amam. Claro que nessa fase a gente entende o jovem um pouco assim, a passagem da vida dele. Mas é importantíssimo, né? Seja criança, jovem, ou pessoa idosa, seja como for. Por exemplo, eu vou num hospital visitar um doente que está lá no estado de coma, né? Ele não está vendo. Mas ele, se eu chego lá, coloco a mão em cima dele e rezo e peço a paz, a bênção de Deus, ele percebe internamente. Não com esses olhos, mas com o olho da fé dele. Alguém se aproximou que tem amor, que tem fé de mim. A mesma criança é uma criança no ventre materno. Ela também percebe se a mãe ama ou não ama ela. E ela sofre com isso. Porque a comunicação do amor é coisa fantástica, que perpassa nossos sentidos, nossos instintos. Muito maior. Então, é uma coisa... Tem antigamente uma música... Bom, vocês são jovens, eu sou de tempos mais antigos, né? Só o amor constrói. Era uma música do Chico Poque de Holanda, coisa assim, né? E é verdade. O amor que constrói. O resto destrói, né? Anduã, olha aqui. O Arthur está perguntando. Quando o Papa é eleito, ele escolhe um nome simbólico. Por quê? Acontece em algum outro cargo da igreja? Ou é só o Papa que tem essa prerrogativa? Isso. Ele escolhe um outro nome para dizer que ela agora tem uma função especial. E se ele escolhe um nome, aquele nome lá tem um significado que ele quer seguir um pouco esta linha, este programa. Por exemplo, o Papa Francisco escolheu, por causa de São Francisco de Assis, que foi um homem que olhou muito para a natureza, respeito a toda a criação, a natureza, animais, vegetais e ser humano. Então, ele escolheu Francisco. E ele, o Papa Francisco, que antes era pergólio lá em Buenos Aires, ele também leva uma vida simples. Uma vida simples, próxima das pessoas. Não tem essa distância, essa coisa. Então, o próprio nome já está uma identidade. Porque o Papa João Paulo II, ele queria seguir um pouco o caminho do João Paulo I. E o Papa Bento escolheu o nome Bento XVI, porque o Bento XV, no início do século XX, a Europa passava por uma crise muito grande e precisava de novo levar valores durante a primeira guerra mundial, estava se destruindo tudo. Então, o Papa anterior tinha esse programa de restaurar, recuperar de novo, trazer valores nessa sociedade que estava se perdendo. Então, o Papa Bento era realmente um grande intelectual, um homem de profundo conhecimento da história. Então, por isso que ele escolheu o Papa. E o bispo não escolhe? Não, a gente fica com o nome da gente mesmo. E muita, 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 muita gente mandando um abraço para o Senhor. Muita, muita, muita. Mas tem muita pergunta. Não vai para o céu porque fica mandando um abraço para o bispo aqui não, tá? É muita pergunta. Hoje a gente recebe aqui no avesso o bispo Dom Jacinto Flá. É, a gente já volta aqui no avesso. Vai rezando um pouquinho aí, depois na volta, quem sabe o bispo te abençoa para ver se dá uma pagada um pouquinho dos teus pecados, né? Dá a mouse aí para ti. Programa do avesso Programa do avesso Oferecimento Nações Shopping Lombier Bistec Supermercados Freta Vipcar Renault Criciúma Bom Jardim Residencial da TPS Construtora E Ávila Cia da Saúde Voltamos, Pitbull Rigonde Voltamos aqui no programa do avesso Programa do avesso Onde é diferente Presença ilustre aqui Bispo Dom Jacinto Flá Quero mandar um abraço Mande, dois Tive o prazer de conhecê-la hoje cedo Quem? Parece que é sua amiga, né? É, coisas de... A Mayara Ai, que tão feliz Gente, olha Que boa da melhor qualidade, hein? Um beijo da Mayara Que bonita Eu não conhecia ela, mas já gosto Tá patrocinando a avesso E tu sabe que tá na Morumbúrigo, né? Ah, eu fiquei sabendo Então tu vai ter que aceitar, entendeu? É, acontece, acontece Agora é patrocinadora oficial da avesso E tu sabe que eu que dei o nome Coisa de Mayara É, me falaram também Olha que legal Que orgulhosa Olha que treta É muita treta junta O negócio Uh, meu, linda Bacana, né? Olha Eu fui até vestida de Coisa de Mayara Hoje não Amanhã eu venho É, amanhã você vai lá Fazer uma visita Eu já sou cliente dela, né? Ela falou que você é cliente assídua Desde o início É, e será que bispo pode... Love Mayara Bispo pode se vestir diferente? Pode se vestir normal? Eu sei que o bispo Tá com o crucifixo prateado Porque eu tô de olho No crucifixo e no anel Do Dom Jacinto Essa é uma característica nossa O bispo sempre usa um crucifixo Esse grande é sempre, sempre? É, sempre Todo dia? Sim, e quando eu vou lá no Vaticano Os guardas me reconhecem Sabendo que eu uso esse Aí eles têm uma maneira diferente De se relacionar O bispo lá no Vaticano É considerado uma autoridade, né? Se eu chegar lá Eles têm que bater continente Sim, a guarda suíça Mas, é... E por que a guarda é suíça no Vaticano? Ah, isso é uma história longa Pois é, é uma história de... Séculos atrás Que era a melhor esquarda A melhor polícia do mundo Era a suíça E aí o Papa contratou eles, né? E eles, então, ficaram na história Conhecido aqueles que cuidam do Papa, né? E já houve momentos de guerra E coisa que eles praticamente Foram mortos todos Mas foram fiéis Servindo e defendendo a guarda suíça E até hoje Para um jovem suíço Uma das maiores honras Poder servir Dois anos ou quatro Lá no Vaticano, o Papa Eles são pagos Muitos deles moram ali no Vaticano mesmo, né? Mesmo homens casados Mas tem que ter uma certa altura Tem que... Ah, tem que cumprir um ar É, exatamente Que não deve ser bem simples também, né? Não, não Tem que ter toda uma... Mas o sonho de todo o padre É ser bispo ou não necessariamente, não? Não, é uma... Eu creio que não Porque é uma missão muito grande, né? Missão... É muito mais difícil? Muito mais Eu sempre, na minha vida, sonhei Apenas ser um padre Trabalhar com a paróquia Mas, infelizmente De saída Já só fiquei dois anos Numa paróquia Já o bispo me mandou para o seminário Formar novos padres, né? E ali fiquei vários anos Depois Também não queria estudar em Roma Porque eu não sabia nada de italiano, né? E daí Me mandou lá Era só aprender xingar também Daí Fui lá Voltei Continuei no seminário Até ser bispo Sempre Sabe, domingo Ajudava numa paróquia Doutor Jacinto Uma curiosidade Não só minha De várias pessoas Por exemplo O Deus dos vikings Dos egípcios Dos gregos Ele é o mesmo Deus nosso hoje? Essa concepção Como é que Como é que se dá esse entendimento? Olha O ser humano No fundo Sempre como digo Ele tem sede de Deus Busca a Deus Quem tem acesso Àquilo que já foi Vindo do povo judeu Até os nossos dias Depois na revelação em Cristo Eles têm uma maneira Mais clara Mais revelada Mas todo povo No fundo Todo ser humano Mesmo aqueles que acreditam Lá na lua Nas estrelas Numa árvore Numa montanha Numa pedra No fundo No fundo Ele está buscando Deus A maneira dele fazer Então Eu sempre digo O cristão É o mais privilegiado Que ele tem mais conhecimento Mais coisas foram passadas Para ele Mas o outro Também Na sua Misticismo Isso Ele está Ele está buscando Deus Então por isso Por exemplo Os índios Que nunca viram falar De Jesus Cristo Mas eles também Buscam Aquele índio Que nunca teve contato Com uma civilização Mesmo então Todos esses povos É uma caminhada Que a humanidade faz Busca uma entidade Busca um ser supremo Que onde eles conseguem Buscar aquela Aquele sonho Aquela realização Que eles têm Dentro deles De encontrar Resposta Também para as suas vidas Seus desafios Tem pergunta Tem pergunta boa Vinda de gente Da casa Juscelia Coelho Diz o seguinte Pete Pergunta para ele Sobre o ter O prazer E o poder Uma vez ele citou Essas três tentações Que Jesus sofreu E que convivem Conosco até hoje Isso Exatamente Isso cada um de nós Traz isto dentro de si É uma tendência Vamos dizer assim De E justamente Jesus foi tentado Quando ele Saiu do deserto Foi tentado Pelo demônio Para ele se desvirtuar Ele se apegar A essas coisas Primeiro O ter Quando ele disse Jesus tu está com fome Transforma esta pedra Em pão Tu não está com fome A princípio é coisa boa Ter pão Mas aí Jesus responde Mas não só de pão Viveu Mas de toda a palavra Que vem de Deus Aí ele leva Jesus A um pináculo Lá do templo Bom Tu é Deus Então tu tem poder Tu vai te atirar Ali para baixo E os anjos vão te Vão te proteger E aí Jesus reparteu ele de novo Daí ele levou ele Numa alta montanha E mostrou todos os reinos Do mundo E disse Jesus Se tu te ajude Na minha frente E me adorares Eu te darei Todos esses reinos São para ti Então É o O poder Então são coisas Que no fundo Todos nós carregamos Também E que se a gente Está muita Vamos dizer Importância Importância a eles Eles vão nos escravizar Esse que é o problema Eles vão nos escravizar Que a gente se apega a eles Eles por um lado Parece Parece bom Por exemplo Para a pessoa ter coisas É bom ter coisas Mas é tudo ilusão Mas isso é ilusão Daqui a pouco tu vê Mas as coisas Não te trazem felicidade Tu tem que ter o suficiente Para ter uma vida digna O poder Quanta gente Que ganha o poder Nunca mais Que largar Nunca mais Faz de tudo Para ficar no poder E obter o poder E o prazer Tem gente que vive Se escravizando Em drogas Em monte de coisas Para o prazer Da vida Mas tem também Quem alcance isso Ver que de nada Acrescentou E opa Vou voltar Não quero mais nada Nada disso na minha vida Quem tem um pouco de luz Consegue isso Cai fora Consegue enxergar E diz Se tudo é ilusório De nada vai prestar Exatamente E outros não Outros morrem ali mesmo Infelizmente Então Essas três tentações É coisa tremenda Que eu e vocês E todos que nos escutam Tem Diariamente Então a gente tem que um pouco Tirar As antenas ligadas E olha Vamos cuidar Para não Continuar se livre O inferno É como o Dante descreve É uma maneira figurativa dele As pessoas veem o diabo Aquela coisa toda Vermelho Assim Com fogo Não Isso são tudo Linguagens simbólicas Assim Não existe sempre O que nós chamamos Assim O caminho do bem e do mal No caminho do bem Tem muitas coisas ruins Também Mas a maior parte São coisas boas E no caminho do mal Algumas coisas são boas O resto é ruim Então Como se diz Não existe pessoa Que só faz o mal Mas não existe Uma pessoa que só faz o bem Mas o que conta É o que nós fazemos Normalmente Na nossa vida Uma pessoa boa Pode ter erro Como vocês brincaram antes Eu também tenho momentos De fraqueza Posso ficar chateado Com alguém Posso pensar mal De alguém Fazer juízo ruim De alguém Etc Então Isso também Faz parte da vida Da pessoa normal Mas o que se vê O que normalmente A gente faz O que é normal Normal da gente A normal É a gente Procurar viver Bem a vida Dos pecados A gente pede perdão Desculpa Agora do bem A gente tem que se orgulhar Porque o bem Sempre traz paz A alegria Toda vez que nós Nós ajudamos alguém Seja como for Nós carregamos Dentro de nós Algo que nos dá Satisfação Traz prazer E nos ajuda Inclusive na nossa Própria saúde É impressionante A pessoa de psíquica Emocional Espiritual Eles andam juntos É o mesmo ser Que então Eu sempre digo Para as pessoas Olha Vamos ajudar Sobretudo aqueles Que precisam Crianças Idosos Pessoas carentes Que às vezes Com pouco que a gente faz Para eles é muito O senhor acredita em energias negativas? Acredito no sentido assim De que Por exemplo Que tem pessoas Que São sempre negativas Por exemplo Nada pressa Esse mundo está perdido Tudo Só reclamam Só se queixam Só reclamam Só queixam Vocês gostam de pessoas assim? Eu não Porque parece que eles querem dizer Não olhe mais O mundo não tem mais nada de bom Está tudo ruim Tudo condenado Ninguém gosta de pessoas assim Parece que eles transmitem Um ar negativo De nos puxar junto deles Então pode observar Pessoas assim Têm poucos amigos As pessoas se afastam Se esquivam Desse tipo de pessoas Contrário das outras Outras parece que Ah é bom Está numa companhia assim Que bom Que agradável Não é assim? E quando falamos O inferno é aqui Aqui se faz Aqui se paga O senhor concorda? O inferno começa aqui Mas ele Como o céu também O meu faz três anos Começou Três anos Eu comecei a pagar O inferno astral Comecei a pagar aqui Olha O senhor não tem noção Mas ele tem também No fim da nossa vida Também prestamos conta a Deus Né? Deus não joga ninguém Para o inferno Quem se condena Somos nós mesmos Nós mesmos E o inferno começa aqui Eu conheço pessoas Que vivem uma vida Atormentada Né? A não ser que eles Queiram mudar Mas vivem uma vida Atormentada É... Por isso eu digo Ele começa aqui Mas como conheço pessoas Também que vivem uma vida De alegria mesmo Passando por um momento Esse sofrimento Mas são felizes Olhem para nossas mães As nossas mães Lutaram Sofreram Passaram muito Mais pessoas Assim que a gente Tem que tirar o chapéu Porque são pessoas Que levaram Uma vida de fé De amor Para com seus filhos Né? Então são pessoas Que vivem bem Hoje eu vejo minha mãe Que há 96 anos Né? Tá lá sentada Feliz da vida A família tá bem E reza Não precisa mais Se preocupar em Dinheiro Coisa Não falta nada Mas como é que a mãe do senhor Pede muita bênção Pede 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 Ela se aproveita Ela se aproveita muito Pensa Se aproveita muito O senhor é bispo E às vezes Pede para se confessar Meu pai também se confessava Mas as pessoas se confessam Com o senhor também? Como é que é confessar Um pai e a mãe do Jacinto? Olha Olha que Eles olham pra gente como Eu acho que não como um filho Só olham pra gente como um padre É possível? Será? Será que eles conseguem? Mas eles Também tem pecados tão pequenos Que não precisa nem ficar com vergonha Não precisa nem Ô Dom Jacinto A igreja historicamente Ela demora Na verdade Algumas vezes A mudar de opinião Muitas opiniões Né? No caso do homossexualismo A igreja considera um pecado Uma doença É uma evolução Que a igreja vai aceitar mais Como é que é a posição da igreja sobre isso? É, a gente olha as coisas Sobre o sentido Que é o Vamos dizer assim A natureza Mas também Olha o lado psíquico E religioso Né? A igreja Nesse sentido Eu acho que o Papa Fantástico Eu acho que todos nós Ninguém pode citar O direito de julgar E condenar alguém Ninguém Por quê? O próprio Jesus disse assim Vocês não julgueis A gente nunca sabe O que passou na vida Dessa pessoa Por que que ela Toma uma postura Dessa, né? Então nós não somos Conhecedores da vida dela Primeiro Por isso então A gente não deve ter Muito respeito É um ser humano Eu sempre digo Quando se trata De um ser humano Nós respeitamos Os animais Vegetais A natureza E muitas vezes Não somos capazes De olhar Para um ser humano A nossa imagem Semelhança E julgamos Condenamos Julgamos no inferno Demos um monte de preconceitos Acho que a primeira coisa É respeitar Que é uma vida humana Então Acho que a igreja Tomou assim Uma caminhada Justamente com o Papa Francisco De parar de nós Achar que somos os melhores Que o outro é menos Etc Vamos olhar o ser humano Como um ser humano Que tem sentimento Tem história E tem sonhos também Então eu vejo assim Eu nunca me daria O direito de julgar E condenar alguém Até porque estamos falando De amor né Estamos falando Exatamente E creio que Deus Também não olha Deus olha Alguém que olha Com amor Com misericórdia E com acolhida Aline pergunta Ao bispo Como a igreja católica Lida com tragédias Como a que aconteceu Com o menino João Vitor Dentro do convento De Curitiba Pois então São coisas assim Que a gente também Não sabe bem A realidade Que aconteceu Por isso Digo de novo A coisa que a gente Tem que evitar Em primeiro momento É começar a julgar E condenar pessoas Julgamento Que aí a gente Está sujeito A fazer grandes erros Então tem que ver O que houve mesmo Quais são as fraquezas Que houve no meio Dessa história Enfim Para não Cometermos erros E o ser humano Hoje é muito fácil Nós julgamos Com uma facilidade Qualquer coisa Já emitimos juízo Então vamos fazer o seguinte Vamos listar aqui Eu quero que o bispo Nos ajude Vamos fazer um jornal Com ele Tem jornal Marlon Jornal do avesso Oferecimento De Piero Vista bem quem você ama Bispo Se nós fôssemos listar Lá vem Ele que lista Ele adora Fazer uma listinha diária Entendeu? Se fôssemos listar Cinco grandes pecados Desse novo milênio Seus pecados Mais comuns Nos dias de hoje Porque eu também acredito Que os pecados Vão mudando também Conforme a gente vai mudando Quais seriam os cinco Assim que o senhor fosse pontuar Rapidamente Os três que eu já falei Que estou muito próximo Eu ter o poder e o prazer Mas eu vejo um outro Um individualismo Muito graço Muito forte Um individualismo Um individualismo As pessoas se fecham Mesmo dentro da família Tem essa benção Das comunicações Mas é devido A tecnologia bispo Muito Tecnologia Vem para arruinar Também Não A tecnologia Depende de como eu uso ela A faca pode cortar o pão Mas pode ferir uma pessoa É o bom uso É o bom uso Então a tecnologia é ótima É coisa que nos deve ajudar Então o isolamento Do ser humano Eu encontro hoje Muitas pessoas Dentro da família Que quase não conversa mais Não almoça Mas não senta mais Na mesma mesa E passa E o que que gera isso? Uma solidão Uma solidão tremenda É homem, mulher É filhos É todo mundo Então isso gera o que? Uma carência Uma carência Que vou suprir como? Falta de acolhida Falta de amor De novo Como falei antes Quando o ser humano Não se sente mais amado Ele Ele se sente solto E aí tem que preencher Esse espaço vazio Que não foi Não houve acolhida E isso é perigoso A corrupção É um pecado mortal? Ah, a corrupção Certa Está na lista A gente pode botar na lista aqui Em primeiro? Será ou não? Tá Aqui no Brasil É agora Está em voga, né? Mas somos todos corruptos? Depende A gente pode colaborar com isso Se a gente, por exemplo Começa com pequenas coisas, né? A gente pode se tornar viciado nisso Achar que não tem problema, né? Em muitos países É punido, né? Realmente ali Não passa assim Se é descoberta Aqui no Brasil Eu digo Eu acredito Que nos próximos anos Pelo menos Alguma coisa vai mudar Nesse país Alguma coisinha de boa Vai acontecer Não vai se ter mais Essa cultura da corrupção No Brasil Os outros países fora Rindem nós Acham que o Brasil Não é um país sério, né? O bispo E a igreja não tem um papel Será que ela não deveria Ter um papel mais incisivo Neste momento? Ou ela Ela fica um pouco Como é que ela Não, nós Bispos Quando nós reunimos Uma vez por ano Todos os bispos do Brasil A gente sempre Está Aquilo que nós Diante de uma realidade Por exemplo, agora Nós emitimos uma carta Que foi publicada Em todas as nossas paróquias No Brasil inteiro Qual é a nossa posição Da igreja, né? E ela parte Não de partido Ela parte de princípios Como valores, né? O bem comum da sociedade Quem é que cuida? O governo é responsável Primeiro Segurança Escola Estudo Como é que estão Nossas escolas? Tudo isso Nós questionam Porque nós estamos No meio do povo E percebemos Essas carências Então Para nós Seja para deputados Senadores Ou mesmo para o presidente Nós Sempre batemos Na mesma tecla Onde estão os valores Que o ser humano Tem direito E naquela época De eleição Daí a igreja Vinha um palanque Assim, como é que Que elas vão tudo Em fila, assim Querendo bênção E aparecer na foto Nós não podemos Optar por partido Nós temos a política Como um todo Que a gente tem que apoiar A ajudar as pessoas A votar bem, né? Por isso tem até cartilha Que a igreja orienta Mas nós não podemos Optar por partido Partido já diz Parte, né? Porque na nossa igreja Católica Vamos supor assim, né? Tem gente de tudo Que é partido Se eu começo A me posicionar Num partido Eu já excluo os outros E rumo Inimigos pra mim, né? Mas eles tentam Comprar os senhores Não, não Eu não me deixo comprar Nem um cafezinho Assim? Não, não Vem cá, bis Vamos conversar Dom Jacinto Vamos mostrar pro senhor Um projeto Não tem problema Eu posso conversar Eles vêm da minha casa Quantos cafés O senhor Tom? Eles vêm da minha casa Dá pra tomar uns 100 cafezinhos Por dia, imagina Todo mundo quer bater papo Imagina o padre Já não gosta Infelizmente Eu não gosto muito O senhor não gosta de café? Porque eu Se eu fosse padre Era o dia inteiro Tomando café Comendo, comendo rosquinha Coisa boa Ó, por exemplo Já chegou aqui Convite Pro bispo Por exemplo A Juscelia Longos Caine Por favor Diga que sou a presidente Da Pai de Siderópolis E estou convidando Pra inauguração da nova sede Dia 11 de novembro Ótimo Ela vai mandar um ofício Pro senhor Normalmente Enfim Mas o senhor já está convidado Uma benção pra vocês Aí Pra todos os jovens e crianças Mas não dá de cumprir a agenda De ir em todos os lugares Que o senhor é convidado Né bispo Nem tudo Mas onde eu posso Eu vou né Dentro da possibilidade E o que o senhor gosta de fazer Quando não está de farda Quando não está fardado Oficialmente Quando não está com a cruz No pescoço Quando eu vou assim Fazer caminhada Uma caminhadinha Corrida O senhor pode ver um filme O que o senhor gosta de fazer Ah, eu gosto muito de Um dos meus hobbies É música Mas música boa Não música muito para o jeito O que é música boa? Ai, 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 ai Música clássica Música clássica Música Gosto muito Música austríaca Italiana também O senhor gosta de música boa Eu sei que o senhor vai gostar Com certeza o senhor gosta de plates É óbvio, né É óbvio que ele gosta de plates Não gosta? Anos 80 É óbvio que o bispo gosta Vamos no show com a gente? Se a gente levar o senhor, o senhor vai? Depende do show, né? Vai de certeza Olha aqui, ó O Ninter está apresentando Esse belo, belo show Comemorando os 30 anos É isso? 30 anos Da som maior Som maior E 3 anos do avesso Então como o bispo está aqui hoje Eu vou respeitar Vou falar só DJ Irigarai Né? E nosso querido DJ É o DJ Irigarai Que estará com a gente É, né Ele está aqui Vão respeitar Então, né Olha aqui Depois do show Depois do show Tem Premium Night Está de sacanagem É a Pit que fala que é bacana Porque o show acaba E não acaba a festa, né Pit? Mas é porque Os shows em Crescua Tem essa mania de terminar Acabou o show Daí todo mundo vai embora Não Então vamos ficar na Premium Night De boa, né Tem que ter o after Tem que ter o after, né Marlon? Tem que ter o after É porque somos todos jovens O povo que vai estar no show da Blitz É o povo que vai querer curtir a noite É outra vibe É outra vibe É outra pegada Olha aqui, ó Dia 7 de julho 7 de julho Às 21 horas Começa 9 da noite No Mampituba Beleza? Patrocínio Porto Seguro Cerâmica Elizabeth Geração Hyundai E Triângulo Segurança Os pontos de venda Presta atenção Presta atenção Tem muita gente perguntando É, pra não ficar no vácuo depois Vai, não vai ficar com ingresso, tá? Propé Outlet Shopping dela Café Cultura Nações Shopping Beleza? E no Minha Entrada Online Então não tem desculpa Pra você não ir no show da Blitz Combinado? E a gente já volta Quem tá aqui hoje, Pit? Bispo Dom Jacinto Fla Que gosta de chimarrão Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Nações Shopping Lombier Bistec Supermercados Freta Vipcar Renault Criciúma Bom Jardim Residencial Da TPS Construtora E Ávila Cia da Saúde Ah, voltamos Pitburgo Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira Quarta-feira Então quarta-feira É dia de pecar, né? No Jack Bonn Ah, não, mas não é pecar A gente tem arraiar no Jack, né? Não, não é pecar Hoje, quarta-feira Aquela treta toda Cinco Você paga cinco Você leva? É sete Ok, você paga cinco É arraiar hoje lá no Jack Arraiar, você paga cinco Arraiar, tem um arraia do bom lá Então vai lá, entendeu? Vai no Jack Bonn Hoje que hoje é o teu lugar, entendeu? É o teu lugar, tá? Fechou E tem pergunta aqui para o bispo O Topanotti pergunta Bispo, sobre a reencarnação Qual a posição da igreja? Ela acredita, não acredita Isso existe ou não? É, a igreja católica Crê no Cristo que ressuscitou Que nós não vamos retornar Porque as antigas religiões lá Os putistas Os pramistas Os orientais Lá acredita muito na reencarnação Mas nós católicos Nós cristãos Cremos que a gente não A vida não tem uma volta Ela só tem como Começamos lá no Vento de Matéria Ela tem um sentido progressivo Nós continuamos E ninguém volta para este mundo Eu digo sempre Se Deus mandasse a gente de volta toda hora Que Deus estaria nos chuteando Tem que reencarnar de novo Nós cremos Está chuteando É, chuteando O processo tem que continuar Depois desta vida Nós vamos para Junto com a força do Cristo Ressuscitado para a vida eterna E não tem volta O senhor já participou de algum exorcismo? Isso existe, é comum na igreja? Já participou? Isso sim E como é que é? Como é que é isso? Por exemplo Uma própria Uma confissão Que alguém vem pedir perdão De certas coisas fortes Que ele fez na vida Ele também é o padre que perdoa Ao bispo que perdoa para ele Em nome do próprio Deus Ele é um tipo de exorcismo também Claro que tem esses exorcismos Mas a igreja tem livros e orientações para isso Coisas mais fortes E possessões mesmo É, pessoas que tem pessoas que tem pessoas que não conseguem ficar perto Mas são coisas internas Essas pessoas muito graves que elas vivem Que elas vivem Aquilo explode e aí dá a sensação de que parece que aquilo é o próprio demônio Ninguém consegue segurar a pessoa Eu já tive casos que pessoas que eu atenti Que eram coisas muito graves na vida E uma certa altura da vida aquilo começa a explodir E, mas era a questão depois de confissão Se ela arrepender, de poder perdoar E ela voltou ao normal E é muito fácil as pessoas culparem o demônio por tudo Aí você é culpa do demônio Aí você foi o demônio O demônio é muito forte falar demônio Demônio, inferno Não são palavras muito pesadas O mal existe O bem existe e o mal Isso todos somos nós prova mesmo Sabendo que o mal e o bem existem Agora O mal, quando a pessoa dá muita chance Para ela, a pessoa vai se tornando uma pessoa má Como nós falamos há pouco Até a presença dela não é mais positiva para nós Então, este lado é verdadeiro Existe, claro que a Bíblia também fala do demônio Mas este mal já existe também em nós Se nós discutirmos, nós podemos dar margem a ele E o próprio demônio pode usar para nos tentar Em cima daquilo que é já a nossa fraqueza D. Recinto, missão, chamado e destino é a mesma coisa? É tudo sinônimo? A igreja considera Existe destino? O que está para nós está escrito mesmo? Olha, eu acho que Deus nos fez livres Deus não julgou Tem que fazer isso Deus está Vamos dizer assim Nós teríamos uma história para caminhar Agora, eu posso mudar Por exemplo Quando a pessoa morre, por exemplo Ou guerra Ela impede que a pessoa realize sua história Por exemplo, quem se atira vai se suicidar Não foi Deus que quis Ela, na sua liberdade, fez aquele ato Então, a nossa história Ela é uma história que Ah, tu está predestinado a fazer isso Predestinação não existe Seria Deus que nós já tivéssemos feito De tal maneira que a gente não é mais livre O senhor pode estar aqui na Arátio Como também não pode Hoje eu não vou lá Por exemplo, fazer uma escolha Claro que tem suas consequências Quando a gente faz opções A nossa liberdade Ela sempre tem consequências Se eu opto para o bem, ótimo Mas se eu opto pelo contrário Se eu uso minha vida para destruí-la Eu que tenho consequências Tem muito mais perguntas Mas não vai dar tempo Não vai dar tempo Está acabando a vez Segundo o ouvinte, o Janine Beijo para o Janine Diz ele Todos querem Dom Jacinto Somos todos Dom Jacinto Viu, Pedro? Amanhã tem missa? Amanhã Fezada pelo senhor? Isso, amanhã de noite Na São Paulo Apóstolo Ali no Michel Tem missa Em festa de São Pedro e São Paulo Que é amanhã Que é 29 Onde o senhor mora? Eu moro no Michel Ali perto do lado do Asilo São Vicente Na esquina ali No Michel mesmo Tá certo Aí o senhor coordena várias Sim Nós temos 20 Nós temos 35 paróquias Na verdade Em 26 municípios Na minha região Que eu acompanho 26 municípios É possível visitar Todos no mês, né bispo? Não, não É muito difícil Eu vou nas festas E vou nesses encontros Celebrativos, né Mas Nós temos na verdade 550 comunidades Dentro das nossas festas Já se passou no vinho Alguma vez? Já começou a beber devagarinho Ali Os padres É só uma tacinha, bispo? Uma tacinha Uma e meia Eu sei aonde Uma e meia Já são duas, hein A medida certa É porque eles estão conversando É bom, né Mas é mesmo Estou convidando o bispo Para comprar sonho hoje Por um real É, né Hoje tem na mesa Sonho é coisa boa Encorda, mas é coisa boa Estão vendendo Coisa boa Bispo, não dá tempo para mais nada Eu queria que o senhor Por favor Deixasse uma benção Independente de qualquer religião Dos nossos ouvintes Por favor Não, eu creio assim Que sempre nós todos Somos chamados A promover o bem A fraternidade O amor A solidariedade Neste mundo E o mundo será melhor Quando todos nós Pensarmos e procurarmos Pedir perdão Das nossas falhas Mas também Procurarmos promover A acolhida E o respeito Seja com a natureza E sobretudo com o ser humano Seja quem ele for Seja que a religião for Nacionalidade Se nós fizermos isso Vamos ter um mundo Mais fraterno Mais humano E certamente melhor Para viver Que Deus então Abençoe a todos vocês E que nos acompanhe É vocês aqui Que tem este horário Tão bonito Depois do meio dia Trabalhando todo dia Isso é bom Amém Adorei esse programa Vou abraçar o bispo Adorei Isso aí não vai te redimir de nada Eu já falei Eu estou tranquila Eu, bispo e Deus Estamos tudo juntos O papo está bacana Está tudo certo comigo Bispo, obrigado pela presença Foi uma alegria O senhor gostou? Foi, muito bom Vocês fizeram perguntas boas Perguntas boas Não deu tempo Porque tinha um monte De perguntas do senhor Não deu tempo Eu sei Tá bom? Fechou, Pitty? Fechou Bora pecar? Não, nunca Jamais